forte aí pra todos vocês na sintonia da noventa e seis FM temos mais alôs aqui, o Val inclusive me passava uma uma lista aqui dessa turma que tá com a gente todos os dias, né? Ah, rapaz, sim, 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 vamos aqui a participação, ah, olha só o que eu recebi, agora que eu tô visualizando, o Luiz Almira acabou de mandar aqui pra gente, tem uns vinte minutos mais ou menos, a gente tava no ar com as notícias policiais, mas ele mandou um áudio aqui, viu? Ele mandou um áudio aqui, Luiz Almir, vamos ouvir. Meu querido amigo Lugo Dias, é o velho comunicador celesteiro Luiz Almir, com setenta e um anos, vou dar um beijo a toda minha família noventa e seis, aos nossos ouvintes e telespectadores, pedir desculpa que o dia de hoje eu tô indo para um psiquiatra com problema de depressão, nervos, e vou também fazer o exame de estômago e de intestino, pedido pro doutor Antônio Araújo, mas se Deus quiser e Deus vai querer e eu estiver melhor, amanhã eu estarei aí na noventa e seis e na bande, se Deus quiser, porque sem trabalhar eu fico louco, louco, mesmo doente, eu fico doido, morrendo de saudade, mas amanhã eu estarei aí, Luiz, um beijo pra você, pra todos os colegas da noventa e seis e as colegas, pro nosso diretor e pra toda a família banda e o povo, os nossos telespectadores e ouvintes, um beijo em nome do velho Luiz Almir, reza pro EF Cabum, pra amanhã eu tá aí. Um beijo no coração, beijo no coração, como sempre diz nosso querido Luiz Almir, né? Cuide-se, velho, cuide-se, beijo, consulta a métrica, portanto, e também exames aí, nosso querido Luiz Almir, mandou aqui mais ou menos uns vinte minutos, né? A gente registrou agora aqui, um abração pra você, Luiz, se cuide, hein? Se cuide, estamos aqui orando, rezando, nas preces aí, tenho certeza, todos os seus ouvintes, milhares e milhares de ouvintes do povo do rádio que acompanham o nosso querido Luiz Almir, e estamos aí, portanto, na torcida, tá? Na torcida e